Caminhos Abertos 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 Soam frotas e tambores, oferendas e clavores A atividade também Espadas e lanças, realidade nas ferreais Grupo do aliança, minor guerreiras Remindas mulheres, forjadas da fé Dinastia, guardiões de Dalmé Espadas e lanças, realidade nas ferreais Grupo do aliança, minor guerreiras Remindas mulheres, forjadas da fé Dinastia, guardiões de Dalmé Em trono, digo rainha Na missão de Ludovina A magia cruzou lá É a Bahia No terreiro de Bocum Liberdade pro Malê Cachoeira seja um D Irmandades Em louvores à Santíssima Trindade Sacerdotisas com seus balagandãs No acertamento, o cultoões Entidades No toque do Adarum Na imagem de Doné A serpente é fundamento É de jejum candomblé No toque do Adarum Na imagem de Doné A serpente é fundamento É de jejum candomblé Arrogoboi Arrogoboi Sete cores no meu manto encarnado Minha caixa é de guerra É a ponte para o sagrado O rongado tambor Virador alapio No rongado tambor Virador alapio Arrogoboi Arrogoboi Sete cores no meu manto encarnado Minha caixa é de guerra É a ponte para o sagrado No roncado tambor, pirador alafiou No roncado tambor, pirador alafiou Baixo, sinuoso pelo chão No misterioso cibilar Orgulham as águas Treme o reino de Aladá Cerquei a chama da praia Erguida pelas mãos do grande sacrificador Se curva o inimigo opressor Cuida, vence a batalha É ele o rodopio do universo Serpente carregada de poder No tempo, soam frotas e tambores Operendas e clamores Vergonha, divindade também Espadas e lanças Realdade nas ferreais Grupo do aliança Mino guerreiras Remindas, minhas direções de carnaval Moçadas na fé Dinastia, guardiões de Dalmer Espadas Espadas e lanças Realdade nas ferreais Grupo do aliança Mino guerreiras Remindas mulheres Moçadas na fé Dinastia, guardiões de Dalmer Entrando no tibu O raia A missão de Lutopina A magia cruzou A sanguíria No terreiro de Bogum Inventade pro Malê Cachoeira seja um ver Irmandades Irmandades Em loucores a Santíssima Trindade Sacerdotisas com seus balagantãs No acertamento Com boas Entidades No toque do Adarum Na imagem de Donner A serpente a fundamento É de Jejo, Candomblé No toque do Adarum Na imagem de Donner A serpente a fundamento É de Jejo, Candomblé A go, go, go A go, go Sete eritões No meu manto encarnado Minha tragédia é de guerra É a punha Que será de guerra Do ronca do tambor Viradora lafiou Arro, go, go Arro, go, go Sete, cois, amigas No meu manto encarnado Minha tragédia é de guerra É a punha Que será de guerra Do ronca do tambor Viradora lafiou Do ronca do tambor Viradora lafiou Perdireito, muita sorte Viradora lafiou